Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como funciona a conta corrente. A conta corrente é uma maneira de você movimentar seu dinheiro de maneira rápida, já que você tem fácil acesso ao dinheiro que tiver depositado nela. E ao contrário da poupança, ela não irá lhe oferecer rendimentos, é isso mesmo. Com ela você terá acesso a serviços bancários que não são oferecidos na conta poupança. Há exemplos de empréstimo, cartões de crédito, cheque especial. Claro que esses serviços serão disponibilizados de acordo com o perfil de cada cliente, já que os bancos realizam análise de crédito para oferecer esses serviços. Além disso, a conta corrente pode ser gratuita ou ter taxas. Isso vai depender muito do banco que você estiver abrindo sua conta. E ela também pode ser individual ou conjunto ou até mesmo ter tarifas diferenciadas. Essa modalidade de conta, pessoal, é indicada para quem precisa realizar transações com dinheiro frequentemente. Ou seja, receber pagamentos, fazer depósitos, sacar dinheiro. Por isso é importante, além de você escolher o banco que oferece as melhores condições para você abrir sua conta corrente, você ter em mente que a conta corrente não serve para guardar dinheiro ou para fazer o dinheiro render. Se você quer obter rendimento e juntar dinheiro, você deve abrir uma conta poupança. A corrente, como eu disse, é para quem deseja movimentar dinheiro, fazer compras e pagamento das faturas mensais. E como é que você faz para você abrir sua conta corrente? Você tem duas opções. Você tem a opção de abrir pessoalmente na agência da sua escolha, portando seus documentos, você se dirige até a agência e consegue abrir sua conta corrente. Ou você pode abrir totalmente online de casa, através do seu celular. Tem vários vídeos no canal mostrando como você abrir conta no Itaú, Santander, Bradesco, enfim, totalmente online. Então é isso aí, espero ter ajudado. Você que queria saber como funciona a conta corrente, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau!